Fala minha gente, e aí como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Gente querida, estou mais uma vez aqui, olha, na Casa Forte, no bairro de Casa Forte, olha como é. É top, é da Jaqueira ali, é top de luxo esse bairro, o bairro da Jaqueira, a maioria aqui, são prédios e condomínios, e aqui gente, na Jaqueira, olha, olha essa barraquinha aqui de flores, que linda, cheia de girassol, muito linda aqui, se quiser comprar flores, bom dia, comprar flores aí, olha que linda, para dar de presente, essa aqui é bastante cheirosa, muito linda mesmo, e é natural, né. E aqui gente, no bairro da Jaqueira, tem esses, essas lojas também de roupa para ginástica, né, roupa para ginástica. E aqui gente, eu vou entrar, só uma entradinha aqui, rapidinho, uma aguinha de coco aqui no quiosque, tudo isso vende aqui, gente, em frente ao parque da Jaqueira, olha quanto abacaxi, cajá, olha, tudo fresquinho, hein, nunca mais eu tinha visto cajá. E aqui tem faixa de ciclista, eu estou aqui, entrando aqui, mais ou menos 11 horas da manhã, o sol não está muito forte, também, também não tem muita gente, né, porque geralmente o pessoal vem aqui, às 5 horas da tarde, geralmente esse horário. Mas, agora tem gente ainda aqui, olha, fazendo caminhada. E eu vou só dar, uma passeada aqui, para mostrar para vocês, como é que é. Legal. Vou dar uma passeada aqui, indo pela contramão. Indo aqui, pela contramão. Indo aqui, pela contramão. Vou mostrar esse parque, gente. Esse parque massa aqui, olha, maravilhoso. Onde você pode vir com a sua família. É, você pode vir sozinho também, caminhar, para fazer aqui esses exercícios físicos. Bacana, né? E é bem calmo, gente, esse parque. Parque da Jaqueira. Fica um bem tranquilo. Você pode vir aqui, olha, curtir. Como eu falei para vocês, geralmente, geralmente vem aqui, e as famílias vêm mais assim, 5 horas da tarde, para estar passeando aqui. Porque esse horário, né? Os filhotes estão no colégio. Horário que as mamães também estão fazendo almoço. Ou os papais, né? Porque tem papais também que fazem almoço. Olha só como é a vegetação. E como tem chovido. Esses dias, então, a vegetação aqui está bem natureza mesmo. Olha lá, a senhorinha lá. Olha no WhatsApp dela. Se está tudo certo. E a gente mostra tudo aqui. Gente, aqui está um cheiro bom, né? Porque tem esses pezinhos de murta. Murta laranjeira. E ela tem um perfume incrível, olha. Está nascendo aqui. Ela não está muito cheia, mas olha, está nascendo aqui uma folhinha. Cheirosa. Murta laranjeira. E ela deixa um perfume aqui, gente. Num passeio. Olha esses pés de lírio. Que maravilha. E também estou aqui, né? Para estar mostrando esse ar de natureza. Aqui, gente, o parque também, olha. Tem câmeras de segurança. Tem monitoramento. Tudo certinho. Que é para a segurança aqui das pessoas, né? Gente, lembrando para vocês que o parque da Jaqueira é aberto e livre para todo mundo, tá? Não é só para... Não é só para as pessoas que moram aqui, né? É livre para quem quiser, né? Curtir. Para quem quiser curtir essa natureza, tá bom? Então, eu vou passar logo a localização aqui do parque. Você já digita aí na internet. É Parque da Jaqueira. E... Ele fica bem no centro do bairro da Jaqueira. Bem no centro. Aqui, olha. Pista de bicicleta. Vocês também podem fazer skate aqui. É bom, gente, também para quem gosta de patins. Porque tem essas pistas boas mesmo para quem quer aprender a andar de patins. E aqui tem um parquezinho, olha. Para os pequeninos. Tudo de madeira. Tudo de madeira. Lindo mesmo. É um parque bastante frequentado. Tanto por quem mora aqui ou quem mora longe. De vez em quando eu venho aqui fazer minha caminhada. Eu aproveito para mostrar também como é, né? Essa harmonia. Essa beleza desse parque. E olha só esse pezinho de... Como é o nome dela? Está cheio de sementinha. Que pena que não dá para alcançar, né? Pingo de ouro. Está cheio de sementinha. Olha a igreja. Essa igreja é linda, gente. Essa igrejinha aqui. É linda e é antiga. Antes do parque existia... Já existia essa igreja aqui. Que é a capela de Nossa Senhora da Conceição das Barreiras. Também conhecida como a Capela da Jaqueira. Olha que linda. E ela está aberta ali. Eu vou aproveitar para mostrar dentro, gente. Com todo respeito aqui, olha. Bom dia. Olha só que linda. Antiguíssima, gente. Essa capela aqui, olha. Olha os azulejos. As pinturas. As gravuras. Olha ali. O lugarzinho da água benta. E aqui, gente. No teto dela. É todo desenhado. Olha só. Como é o teto. Olha o teto dela. Que lindo. Olha só que lindo. O teto da igreja ali, olha. É onde o padre aparece. Aqui tem algumas gravuras, olha. Do Cristo. E o altar dela é muito bonito. Olha só que altar bonito. E em cima no altar também tem algumas gravuras. O detalhe é muito incrível, né? Olha esse púlpito. Provavelmente isso é jacarandá. Olha as gravuras. Que linda, gente. Aqui. Toda em azulejo. E agora... Saindo aqui... Você pode fazer a caminhada até lá embaixo. Olha, tem mais parquinhos ali. Mas eu vou... Fazer um vídeo mais curto hoje. Tá? Eu queria mais assim... Mostrar a igreja dentro. Como é, né? Que é linda mesmo. Linda e histórica. Você viu ali a data dela. Ela tem muito mais de 100 anos. Eu poderia ter lido, né? Mas eu esqueci de ler a plaquinha. Não vou voltar lá, não. E aí eu vou continuar aqui. E vou cruzar aqui. Hoje é um vídeo bem rapidinho. Pra mostrar mais aqui, né? A harmonia dessa natureza. Aqui do Parque da Jaqueira. Onde todos são bem-vindos. É um local aconchegante. Tem uma área ali, gente. De gramas. Onde você pode fazer piquenique. Com amigo, com a namorada. Com a família. Tudo isso. Tá certo? Tem uns caminhos, gente. De árvores lindas ali. Os caminhos de flamboyant. Os caminhos lindos ali, gente. De flamboyant. E eu vou passar lá. Pra mostrar pra vocês também. Aqui também tem as... Mais árvores acássia amarela, né? Que é conhecida como pingo de ouro. Que é essa aqui, ó. Tá cheio de sementinhas. E também tem pezinhos de flamboyant. Inclusive tem o caminho dos flamboyant. Que é lindo, gente. Que eu vou mostrar pra vocês. É mais lá na frente. O caminho do flamboyant. Aqui também tem pezinhos de pé amarelo. E pé roxo. Isso aqui é... Provavelmente é um pezinho de piton. Na verdade é um pé de ip. Eu ia dizer pitomba. Mas é um pé de ip. Olha essa árvore. Que linda. Se eu não me engano isso é um ficus. Se eu estiver enganado. Vocês me corrijam aí. Olha só a raiz dela. Como tá linda. Do ficus. E aqui tem mais um parque, né. Tem mais um parque aqui, olha. Pros pequeninos. Legal, né. Tem uma academia da cidade também. Onde você pode malhar, né. Todo dia. Sem pagar nada. É... Provavelmente tem um horário, né. Tem que ver. No site. Do parque da jaqueira. Tem um horário pra você malhar, olha. Tem tudo ali. Na academia. Todos os pesos. Ali tem outra academia mais rústica, né. Os caras malhando ali. E agora nós vamos a caminho. Dos flamboyantes. Que são essas árvores bem bonitinhas. E aqui, olha. Tem mais murta laranjeira. Sabe aquele filme? Parece que é do Harry Potter. A murta que treme. Olha só. Ela tem um cheiro de jasmin. E coloca essas mini laranjinhas aqui, olha. Tá vendo? Vocês conseguem ver as mini laranjinhas. Olha só. Minha mão tá suja que eu tava trabalhando. De manutenção dos ar-condicionados. Olha a sementinha. E a flor, gente. É um cheiro... Inesquecível. E essa flor... Ela deixa, gente. Um cheiro maravilhoso. No ambiente. Imagina você caminhando por aqui. Às 5 horas da tarde. Às 5 horas da manhã. E está sentindo o cheiro dessa linda murta laranjeira, né? Ali, olha, gente. Olha que lindo. Aqueles pés de... Esqueci o nome. Tem esse pé de Macaíba, né? Aqui. E atrás dele... Esse lindo pé. Que eu acho lindo. Essa cor desse caule dele. Que é eucalipto. De onde tira o... O eucalipto mesmo, né? A essência do eucalipto mesmo. Dessa árvore. Tem alguém tocando um trompete. Olha! Quem é que está tocando um trompete ali? Eu rasta. aquão de poney. E aí 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 Ele está estudando, vou deixar o rastro estudar, as notas do trompete, a paz de Deus, e aqui como eu falei, o caminho dos flamboyants, que é essa árvore que ela colocou as flores vermelhas, no momento não está florindo, mas quando começa a florir fica tudo vermelho aqui, imagina que maravilha né, passar aqui, com essas flores tudo vermelhinhas, tem bastante semente, dá para catar semente no chão e plantar, essa árvore é boa também para colocar na calçada, claro que uma calçada em frente, calçada larga né, porque ela precisa, elas crescem mais, elas crescem mais para os, assim, se abrindo em cima, elas crescem muito para outros lados, então, se quiser ter um flamboyant, é bom ter também espaço né, olha só um espaço aqui ó, interativo, espaço de convivência, é um lugarzinho bom né, de repente ser amparado a chuva, e aqui gente, esse, eu estou sentindo o cheiro, está vendo do lado de cá, da tela, no que eu tenho da tela, tudo, são as murtas, elas estão tudo cheio de flores, não estão muitas, mas tem bastante flores, a ponto de deixar o cheiro, eu acho que essa era a intenção, olha que linda, essa moça ainda, está cheia de flores a moça ainda, então, passei aqui né, mas, para mostrar para vocês essa harmonia, desse parque aqui, vai chegando também as, nas caças amarelas, caças, caças, e as pistolas, e é o vídeo de hoje né gente, mostrando mais uma vez aqui, para vocês, olha um pé de oiti, não oiti não é, esqueci o nome, nem tem a fruta, saputi, um pé de cajá, olha tá cheio de cajá, cheio de cajázinho verde ó, não sei se vocês vão conseguir ver daí, cajá, daqui a pouco tá cheio de cajá aqui no chão, maduro, vai ser uma beleza hein, imagina você vim aqui, e ainda, colher cajá, e aí gente, o que vocês acharam do vídeo aqui, mostrando aqui, a Praça da Jaqueira, deixa aqui nos comentários, a sua opinião, um abração, fica com Deus, e até o próximo, Jóquim Francisco de Freita Cavalcante, quando prefeito de Recife, em 10 de abril de 1985, ao inaugurar a, este parque da jaqueira, no seu discurso, disse, a minha, a minha obstinação, por um espaço, a vida saudável para todos, foi inspirada pelo poeta Fernando Pessoa, Quando ele exaltou Deus, quer, o homem sonha, a obra nasce, Jóquim plantou inúmeras sementes, de quantidades de árvores, os frutos, as obras, e os gestos, e os valores, criaram espaço próprio, e vencerão a morte, Dentre tantos outros, vai ficar presente, neste lugar para sempre, bem-vindos ao parque da jaqueira, Sucesso para todos, tchau, fica com Deus, e até o próximo vídeo, hoje é, dia, 17, de abril, de 2024, Se você for, até, se vir, a música do Reginaldo Ross, que é uma versão de uma música internacional, uma versão adaptada, né? E aí